Eu sou o Pablo Peixoto, e esse é o futuro de 2029. O mundo se tornou um local altamente informatizado, onde homens e máquinas se fundem em implantes cibernéticos e cérebros artificiais. É nesse cenário que a Unidade de Serviço Secreto Esquadrão 9 é designada para combater o crime cibernético. Nosso grupo é liderado pela Major Motoko Kusanagi, de corpo robótico, mas que mantém sua alma humana. A Major é poderosa, independente, destemida... E branca! E branca, você não percebeu? Trocaram a etnia da personagem, ela era japonesa, agora é caucasiana. Eu vim aqui para limpar essa cidade do White Washington e provar que o anime ainda é superior. Ah, mas o filme é muito melhor. O filme Ghost in the Shell, A Vigilante da Manhã, é uma obra-prima muitas vezes superior à animação japonesa. Você... você esqueceu... você... Mãe, o filme vai banir muito esse filme. Ah, é mesmo? Desculpa, gente. Ok, mas você estava dizendo... O filme estrelado por Scarlett Johansson, dirigido pelo Rupert Sanders, é uma adaptação fiel do anime e traz o espírito original dele. Uma curiosidade, antes de Ghost in the Shell, Sanders só tinha dirigido um filme, Snow White and the Huntsman. Snow White Washington. Calma, gente, calma. Primeiro, temos que lembrar que tudo começou no mangá. O mangá de Ghost in the Shell, de autoria de Shiro Masamuni, foi publicado no Japão entre 1991 e 1997, e contava os casos da Força de Segurança Sessão 9, em uma distopia futurista que convencionou se chamar de Cyberpunk. Na história, temos o termo Ghost, ou fantasma, como forma de descrever a consciência individual ou a alma, ou seja, o que nos faz humanos. O grande dilema da história é quando os robôs começaram a indicar que possuem ghosts. E uma das histórias desse mangá serviu de enredo para a animação de 1995. O filme de 95 não só adaptou com maestria o mangá, como trouxe Ghost in the Shell para o mainstream ocidental. Mas também se for comparar, a motoko do mangá é muito mais dinâmica, muito mais jovem e sarcástica. A motoko da animação era mais sofrência. Você que vai ficar na sofrência quando enfiar uma bala nessa sua cara branca! Calma, gente, calma. Realmente, as diferenças entre o anime e o mangá são grandes. Mas, na minha opinião, o anime tem uma atmosfera mais séria, mais introspectiva e mais filosófica, que a torna melhor até mesmo que a versão impressa. A animação teve duas continuações, e inspirou diversos artistas, como os Wachowski, da série Matrix. O que coloca Ghost in the Shell, ao lado de Akira, uma das mais respeitadas animações japonesas no ocidente. Mas tudo está no cinema. Consegue transpor perfeitamente essa atmosfera e até melhor. O futuro imaginado em 2017 consegue ser muito mais tangível e realista do que aquele imaginado nos anos 90. Verdade. O filme consegue trazer para as telas os cenários fantásticos do anime e incluir detalhes que fazem todo o sentido e contribuem muito para a ambientação do filme. Inclusive, várias cenas de ação do anime são retratadas perfeitamente nas telas, quase quadro a quadro. Esse aqui é o problema. Pegaram uma história cheia de questões filosóficas complexas e transformaram num filme de ação comum. Isso é indiscutível. O original é muito mais para pensar do que para se treter. Tem muitas questões envolvendo ética e moralidade na fusão indistinguível entre máquinas e humanos. E deixa o questionamento. Afinal, o que é ser humano? Ter a consciência da nossa própria existência e da nossa finitude é o que nos define como humanos? Nada disso está no filme. As respostas vêm todas facilmente, não deixando nem espaço para o raciocínio. Mas eu quero respostas. Eu não vejo vantagem numa história onde as pessoas não entendem mais da metade do que está acontecendo. É isso mesmo. Tem que ver várias vezes para entender todos os detalhes e absorver todas as questões filosóficas. Não é um filme para qualquer um. Qual é o problema de ser um filme para qualquer um, seu fanboy? Se você pensar na versão cinematográfica, os longos diálogos são substituídos por uma trama mais simples e familiar, tornando as respostas muito mais claras do que na animação. Isso prova que a animação é superior. Só prova que a animação é chata. Chata! E lenta. O quê? E a Kira é bem melhor. É importante pensar que o filme foi adaptado para um público mais amplo, para ser acessível para mais pessoas. Pensem em quantas pessoas, a partir de hoje, vão mergulhar nos complexos conceitos de Ghost in the Shell e vão se tornar fãs, tendo como porta de entrada esse filme. Isso tem que ser considerado. É, faz sentido. O filme, inclusive, foi pensado para ser uma porta de entrada da franquia do Ghost in the Shell. Assim, ele fica muito mais parecido com o mangá. É, a motoko do filme não é tão melancólica como a do anime, mas também não é tão animada como a do mangá. Então ela consegue um equilíbrio legal entre as duas versões. Mas é branca. Mas eu não entendo por que isso gerou tanta polêmica. Quer dizer que porque é uma atriz de uma etnia, ela não pode interpretar uma personagem de outra? É verdade. Em qualquer adaptação, a mínima mudança no material fonte gera protestos. Mas o filme, o Ghost da personagem, é oriental. Há só a casca dela que é ocidental. É só a aparência, não é a substância. Não é essa a mensagem do filme? É, se você vai criar um robô do jeito que você quiser, que pelo menos ela tenha a aparência no Scarlett Johansson. É, essa eu vou deixar passar. Apesar de toda a controvérsia, como resultado final, Scarlett Johansson está muito bem nesse filme. Um elenco bem variado, dá o tom de um mundo onde a integração das raças e etnias é uma coisa muito mais natural do que nos dias de hoje. É, podemos dizer então, que eles resolveram o problema de maneira bastante criativa. Bem diferente do Goku de Dragon Ball Evolution, lembra? Nossa, nem me lembra. Mas por outro lado, o filme é tão superficial, que ele apaga o mestre dos fantoches e coloca no lugar dele um tal de Kunze, que é um teorista genérico. Como a gente vê em vários filmes de ação por aí. Realmente, o Puppet Master, ou mestre dos fantoches do anime, é uma entidade criada no ciberespaço, que começa a ganhar consciência, desejar a humanidade. E toda essa busca para tornar-se humano, ou seja, nascer, reproduzir e morrer, é o que norteia suas ações. Então, o filme de Ghost in the Shell é satisfatório, visualmente fiel e muito melhor que a maioria das adaptações cinematográficas de outros animes que vimos sendo feitas em Hollywood. A obra acerta ao levar uma complexa história de ficção científica sobre robótica, cibernética e inteligência artificial para as grandes massas. Então, depois de toda essa discussão, para Ghost in the Shell, a vigilante do amanhã, eu vou dar três, cinco, quatro cabeças de geisha robô. É isso aí? Tá bom? Tá. Tudo bem. Estou satisfeito. E você? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você prefere anime, versão de cinema, mangá, não importa. O importante é o seu comentário porque o vídeo termina aqui nos comentários. Não esquece também de dar uma olhada no izinho, onde você tem mais vídeos do canal e assinar também esse canal se você está aqui pela primeira vez. Então é isso aí. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho